é isso aí gente hoje é dia 20 de outubro seja bem-vindo ao canal do trem você quer sim você que não esqueça de ver também já clica aqui embaixo inscrever-se gente que isso é importante para ajudar o canal e já deixa o seu like que vocês vão gostar desse vídeo tá é um vídeo rapidinho porém muito útil bom gente o problema é o seguinte eu tô com o mouse aqui gente ele tá com o seguinte problema tal eu vou mexer no controle de volume aqui ó conforme eu mexo aqui ó ele tá dando dois som não é como se eu tivesse clicando várias vezes aqui não é quando eu dou um clique bem de levinho ele dá dois tipo assim quer ver ó tá um mouse aqui ó tá eu vou dar um clique bem de leve ó escuta só ó dei um tá vendo olha isso ele abriu o office como se eu tivesse dado dois cliques por exemplo eu venho aqui em jogos vou dar um clique escuta só ó ele deu como se desse dois gente jogar o mouse fora não mouse caros também faz esse problema dá esse problema não precisa gente você resolve isso em muito rápido tá o que que você faz primeiro você desliga o computador ou desconecta o mouse esse é o mouse USB tá ele é bem antiguinho gente mas você abre ele então já tirei o parafuso e você tira a tampa dele aqui aí aqui tem a seguinte coisa ó deixa eu explicar para vocês esse daqui é o botão do clique tá esse botão aqui ó esse é o suítezinho né do clique ó beleza então o que que acontece quando você dá um clique tipo assim ó e ele dá dois lá dentro ele rela duas vezes por quê porque ele tá é com alguma sujeirinha com alguma coisa que não tá normal só falando aqui é aqui é o clique do botão direito e aqui é o clique do scroll que o também tem clique ó embora muita gente não usa né isso aqui é mais para navegar no excel rapidinho tal e algumas outras funções então gente como que a gente vai fazer para arrumar isso daqui bom uma maneira mais difícil você arrancar esse suíte de outro mouse bom e soldar mas vai dar trabalho porque você tem que pegar você tem que soldar aqui embaixo né esses três pontos aqui mas não gente então não vamos complicar não se você tiver na sua casa limpa contato tá se gente se você tiver senão não vai compensar sem comprar um negócio desse a compensa comprar outro mouse tá eu tô falando gente essa dica para mouse caro que tem mouse que chega a custar 200 300 reais então compensa você comprar um limpa contato ou um negócio chamado wd-40 esse negócio é milagroso pensa num troço muito bom tá esse wd-40 você tem uma ideia gente quando aparece computador com problema de memória profundo que fica dando mal contato depois que eu usei esse daqui o computador voltou depois de um dia eu passo wd acabou o problema não volta mais eu não passo ele de cara passo primeiro limpa contato depois se voltar aí eu faço wd tá primeiro você pode se você não tiver aí nenhum dos dois gente aí você pode tentar passar uma gotinha de álcool aqui nem que for o álcool diluído não sei se vai adiantar nunca testei eu sempre testei com limpa contato e com wd-40 mas com wd-40 nesse caso tá eu vou colocar uma gotinha aqui em cima uma gotinha de wd-40 e eu vou apertar isso daqui pressionado vou manter pressionado até que ele entre aqui ó dentro eu não vou nem tirar a placa gente nem mexer com solda eu nem desliguei ele na verdade pode perceber que a luz tá até acendendo aqui ó mas vamos lá eu vou dar uma focada aqui fiz ali vou apertar ficou olhando que ela entrou você viu que a gotinha sumiu foi lá de novo eu vou apertar e segurar ó ó fica olhando ó ó as bolinhas subindo ó que tá entrando ó e pode até dar uma boa lá entrou você pode até dar umas bombadinha pronto gente pronto só isso daqui pronto gente e a solução começa a agir lá dentro para limpar um outro problema também que acontece que eu vou mostrar aqui na tela e vamos por que você tá fazendo a rolagem aqui ó essa o scroll e tem mouse que dá o seguinte problema aqui ele tá girando né tem mouse que você gira escuro ele faz isso ó ele não sai do lugar não sai do lugar ele fica próximo para baixo que que você faz mesma coisa mas você joga o o wd-40 ou limpa contato nesse caso eu prefiro wd-40 tá você joga aqui ó nesse sensor ama não vai dar curto não vai queimar não gente pode ficar tranquilo coloca aqui e gira ah mas melecou aqui ele seca gente fica frio ah mas o mouse desse é 10 15 reais gente tô falando de mouse caro mouse caro tá e outra e 10 15 reais para mim é muito dinheiro então acho que compensa mais limpar se você tiver o wd tá agora já vou aproveitar que tá aberto já vou passar no botão direito e vou passar também no botãozinho do scroll aqui como ele não já tem o quando o computador volta com problema de mau contato na memória eu já passei esse esse wd-40 na memória e resolver o problema mas não dá curto nada não gente não dá curto nenhum mas isso seca tudo viu gente não dá mau contato não dá curto não vai pegar não vai acontecer nada fica frio bom gente beleza então então eu vou deixar agir aqui por uns 20 minutos meia hora tem às vezes demora até horas tá teve casos já de eu passar um dia e na hora não melhorar mas no outro dia fica bom e depois não tem mais retorno do mouse tá bom find alguém que tem wd-40 qualquer oficina tem vou deixar agir uns 10 minutos e vou montar ele já a gente volta bom gente já montado o mouse e tal clique tá aqui ó ó dá pra ouvir tá ó e vamos ver que tá dando ó então vamos lá eu vou colocar aqui bem perto pra abrir por exemplo o word então vamos lá coloquei aqui ó lá hein o mouse tá aqui vou clicar bem devagar ó segurando soltando bem devagar ó a gente resolveu se eu der dois clique aí ele vai entrar normal por que você tá no sábado à noite aí não tem nenhum mouse sei lá e pra você consertar definitivamente gente definitivo tá não é que volta não dependendo do que você passa wd não volta algo que eu nunca tentei isso adianta demais gente corrige demais e falar para você dos que eu passei nunca mais nenhum voltou teve um que voltou que eu passei limpa contato aí eu passei o wd e não voltou mais beleza gente gente dica simples aí tá vale para qualquer mouse desde mouse de 15 a 200 300 reais eu já vi mouse caro fazer isso caro tá mouse de 300 contra aqueles razer acho que é né eu já vi fazer isso tá então vale para tudo ah e também para botão de impressora é também botão que não funciona nem que ser carca não funciona ser limpa também tem que deixar ele agir aqui ficou uns 10 minutos já resolveu vários botões por exemplo ah tem algum botão do carro alguma coisa tá dando mal contato ali gente isso normalmente pelo menos para computador essas coisas resolve e para esses botões maiores eu creio que resolva também é ótimo o negócio é incrivelmente fenomenal só uma curiosidade gente diz que é wd 40 diz que é 40 porque o cara quando foi inventar na quadragésima tentativa ele conseguiu a fórmula certa para funcionar beleza gente então é isso aí para vocês gostarem do vídeo dá um like no vídeo se inscreve no canal isso é importante para caramba tá compartilha esse vídeo aí para o povo não começar a ficar jogando mouse fora como troca de sapato e eu gosto de preservar bastante os mouses mais antigos principalmente aqueles da gênios que aquilo lá dura para caramba eu até tenho aqui aqueles de bola né falhava para caramba mas eu tenho mais por curiosidade mas eu tenho uns antigão do paraguai aí da satélite quem sabe aí por mais antigo sabe qual que eu tô falando tá até hoje um ótimo exemplo também falando em mouse do paraguai esse meu mouse aqui gente ó não lembra mtec ó tá tudo cheio tá tudo cheio de cola sujo esse mouse tem 7 anos não só quebrou o fio ali quebrou aqui o fio uma vez né daquele mouse duas vezes eu soldei mais para dentro e tá ali gosto muito dele porque ele é de 1000 dpi e eu gosto então não precisa de trocar né deixa ele lá valeu gente é isso aí a dica de hoje espero que seja solucionado para vocês aí caso desse problema tá fica a dica aí valeu até o próximo vídeo se Deus quiser tchau E aí E aí Obrigado.